Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui, ó, Perrofonte 2 novamente pra vocês aqui, ó, vamos ver a conta aqui, ó, com a galera. O que é que dá pra gente fazer aqui hoje? Será que tem algum do outro lado aqui, já? Pera aí. Ali não tá não. Vai, droide. Virando nos inimigos. Nossa. Tem mais aqui, tem mais aqui. Não tem nenhum lado de baixo. 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 Ué, como assim, como assim? Como assim, meu? Não tem nenhum lado de baixo. 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 Tô ducando, ducando, ducando. Tu defenda o opção dos comandos. Avançando! Vixi, aí você me preocupou agora. Ah, agora não teve como, não. Nossa! Mas juntamos 8 mil aqui de poder. Vamos então com Mestre Yoda, né? Vamos lá brincar com Mestre Yoda, vamos ver se dá pra fazer aqui com ele. Aproveitar, vamos pôr o mestre com os aprendizes Aqui, né Cadê aqui, ó Acho que foi a B, não foi não Bola Ah, não Não era a B Não era a B Era a A, lá Onde tá o mestre Dukan, lá O Conde Dukan É o quê? Eu não entendi o que aconteceu, não Não entendi Anakin, Obi-Wan, Chubacro Vamos continuar de Yoda, né Vamos continuar de Yoda, a gente consegue jogar um pouco melhor de Yoda Ah, pelo jeito já vai rodar Putz, ia perder mal também, mano Não deu tempo de segurar eles aqui Então vamos pra próxima Vamos já ganhar vantagem lá na próxima Ó Eu vou segurar aqui, ó Epa Nós temos que defender aqui, ó Vamos defender aqui, ó Vamos defender aqui, ó Vamos defender aqui, ó A gente vai vir aqui primeiro Ó, ó a gang vindo, ó Vamos defender aqui, ó Oh, ó Nossa, eles estão lá na A gente Uma pena essa Você morreu, não sei É, morri, morri, morri Bora, bora Ih, não sobrou nada aqui, então vamos de oficial Vamos de oficial aqui, ó Poder lançar as torretas Vai, 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 então vamos lá no Mobile One Ih, tomei Ih, não vai dar não Corre aqui, ó Corre, 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 ó Estão atirando lá atrás de mim, ó Será que vai dar tempo? Não vamos mais recuar, pessoal Nossas ordens são para manter essa posição Ela não pode cair Ah, se não vai dar tempo, hein Ah, não, não, não Ah, não Não deu tempo chegar Brincadeira É, eles estão vindo com força, hein Rapaz, nós não estamos conseguindo segurar não, hein Onde você pensa que vai? Ei, puta Ah, o General Rivals veio correndo é que me atropelou, bicho Rodou também, já era, já era, já era, já era Nossa Senhora, não deu tempo fazer nada Não deu tempo fazer nada, gente Estão vindo com muita força pra cima O que que esse cara tá fazendo, meu? Preparada Lontagem regressiva Não vá Não sou seu inimigo Não venha 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 Então venha, 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 venha. Eu fico aqui, eu quero ver ele passar. Passa agora, passa agora. Passa agora, filho. Passa, passa agora. Passaram, estamos do outro lado, né? Não há caos. De onde esse cara tinha vindo? Não tinha entendido, não. Então toma, então toma. Então toma, 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 toma. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. E agora? Venha. Venha, 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 venha. Venha, meu filho, venha. Pode vir. Rapaz. Venha, filho, venha. Ah, vai acabar. A qualquer momento. Venha. E acabou. Olha isso. Venha, 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 venha. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir que aqui tem, pode vir que aqui tem, pode vir que aqui tem. Pode vir que aqui tem. Pode vir que aqui tem, pode vir que aqui tem. ó rapaz tá achando o que ó, abusado vamos lá time não time, não recua não ó, eu vou cobrecer aqui com a B1 quem que chegou? vem 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 que aqui tem, vem que aqui tem vem que aqui tem, vem que tem neném vem que tem, toma toma, toma, toma i like vem que tem bebê vem que tem, vem que tem Vem que tem, bebê Vem que tem, vem que tem Vem, bebê, vem Agora vai Vem, filho Vem, ó, já foi 81 Carrega um pouco a habilidade Um, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Então vamos na E, vamos Vem, filho, vem Vem que tem, vem que tem, vem que tem Vem que tem, vem que tem, bebê Vem que tem Toma, tá pensando o que, rapaz Toma, toma, toma Toma Pode tacar o caramba a quatro que vocês quiserem Aí, rapaz, não vai adiantar nada Preparada, montagem regressiva Você precisa parar e pensar Não vai passar ninguém Não vai passar ninguém Será que da direita tem? Da direita tem? Será? Pode vir, pode vir, pode vir Vem que tem, neném Vem que tem Vem, vem, vem Pode vir, pode vir, pode vir Vem, vem pra dentro Vem pra cima, vem pra cima Vem, meu filho, vem Pode vir, meu filho, pode vir Eu vou soltar aqui pra lá carregar já Pra nós O Dukan? O Dukan? O Dukan? Ó o Bosh Toma cuidado, hein, time O Bosh é... O Bosh é perigoso Então vem, então vem Vem, Bosh Vem 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 Aí, filho Tá vendo? Tá pensando o que, rapaz? Pode vir que tem, rapaz Falei que não ia passar ninguém, rapaz Ó 112 112, filho Onde que o Chewbacca tá? O que ele tá fazendo ali Atirando no nada, meu filho Você tá defendendo o que aí, meu irmão? Granada lançada Vem que tem Vem que tem Vem que tem Vem Vem Pode vir, ó Ó Só nos potes Só nos potes Só nos potes Só nos potes Sai da frente, Chewbacca Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir, meu filho Pode vir Torreta pode vir também Tem problema não Pode vir todo mundo Tem B.O. não Ó o R2, ó Pode vir, tem problema não Pode vir Nós encara Pode vir, pode vir Um minuto, um minuto, um minuto, time Isso, dá cobertura aí Que eu vou arrebentar de novo Deixa vir, deixa vir, deixa vir Pô Tá pensando o que, rapaz? Aqui na direita tem? Ali não Isso aí, rapaz Falei que não ia vir Eita, pega Vamos lá, vamos aparecer Aí, ó Acabou Ganhamos Seguramos É isso aí, time O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Não se esquece de compartilhar com os amigos Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Beleza? É isso aí, galera Valeu, falou Fui É isso aí Inscreva